Minha boca tá enxada? Oi gente, meu nome é Luana e esse é o Cantinho da Luz, sejam bem-vindos a mais um vídeo do VEDA E no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog estudando, no caso vai ser hoje e amanhã, hoje é dia 19 do 8 Vou filmar um pouquinho da aula também, só na hora que aparecer aqui, pra eu entrar, tá? Não vou filmar a aula toda porque tem os direitos das pessoas também, né? De aparecer ou não Então, tanto que os professores pedem permissão pra poder gravar as aulas e não vai ser eu que vou fazer esse tipo de coisa, né? Eu tô muito empolgada com as aulas, gente, meu cabelo tá meio frisado, mas tá tudo bem Enfim, eu tô muito, muito, muito empolgada com as aulas, eu tô... Nossa, meu Deus do céu Eu tô tendo que fazer a minha cabeça parar um pouco e dormir, porque essa criatura aqui não quer dormir Essa noite eu acordei várias vezes, de ontem pra hoje, tipo, muitas vezes, não foi pouco não, gente, foi muitas vezes E eu fiquei irritada com isso, porque, gente, meu Deus, toda hora eu acordava e eu ficava um pouquinho com o olho aberto e eu dormia de novo Aí eu cochilava mais um pouco e acordava de novo, falei, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que dormir Antes de ontem eu dormi do mesmo jeito, fiquei acordando toda hora Aí deu 5 horas da manhã, eu acordei, aí eu falei, eu não vou mais dormir Porque... Porque essa palhaçada aqui de ficar acordando e... E dormindo toda hora, eu não vou conseguir acordar direito de manhã, 6 horas da manhã Só faltava uma hora também, né? Aí eu falei, ah, vou acordar logo e eu acordei E ontem eu tive que dormir mais cedo Ou seja, ontem eu não estudei, ontem era pra eu ter estudado Mas eu pensei, eu parei e pensei, falei, gente Se eu for estudar agora, com esse sono que eu tô, o que que isso vai me render? O que? Me explica Porque eu não tô conseguindo encontrar nada aqui que vai render nesse momento, nesse sono todo Eu vou ficar abrindo boca, eu vou ficar querendo dormir O meu cérebro vai ficar pensando que ele quer dormir Pelo amor de Deus, me leva pra dormir Porque quando eu tô com sono, ele fica desse jeito Então, por isso que eu não comecei o vlog ontem nem antes de ontem também Porque antes de ontem eu tava lavando louça, eu tava... Sei lá, eu tava com medo, sei lá, de começar a estudar Não sei, gente, o que eu tenho na cabeça Enfim, na verdade eu já tinha começado a estudar na semana passada O material que a professora disponibilizou Mas eu preciso terminar Que hoje, na aula dela tem um quiz pra gente responder E vai ser sobre essa aula que ela passou Mas, é o seguinte Antes Eu até coloquei post-tint aqui, gente No caderno Eu já tinha começado Porque ela pegou e postou lá no sistema Uma aulinha Ela explicando as coisas que ia falar nesse papel todo aqui Ou seja Eu já sei praticamente tudo Aqui é só... Eu só tô lendo o artigo mesmo pra... Pra... Entender melhor Porque o resto aqui Ela já explicou tudo Ela já diferenciou A contabilidade financeira da gerencial E a gente teve a aula também Daí a gente já discutiu mais um pouco, sabe? Então, ainda mais de boa E a aula de hoje vai ser sobre Custeio por absorção e custeio variável Só que eu não fiz nenhum exercício E nem estudei nada Porque... Primeiro que eu não estudei, né? Semana passada Eu... Desde semana passada Eu só comecei a assistir as aulas Mas... Eu não estudei também Porque o vídeo que ela disponibilizou pra gente Não tá disponibilizado Eu não consigo acessar o negócio de jeito nenhum Ele fala que tá privado Lá no YouTube Então, eu não tenho acesso Não sei se tá privado Por isso que eu tô assim, gente Alguém me ajuda Pelo amor de Deus Porque eu preciso assistir essa aula, né? Pra poder entender As coisas que ela vai explicar lá Já baixei o livro também No início eu queria procurar ele Pra... Comprar Pra ver quanto que ele tá, né? Podia Mas não sei Ah, não sei se eu vou querer comprar esse livro Se bem que seria uma boa Comprar um mesa desse Não sei Enfim Vou estudar aqui um pouquinho Vou ler junto com vocês E vou fazendo umas anotações aqui Se eu precisar E aí Depois eu volto Com a outra matéria No caso, esse é amanhã, tá? E é isso, gente Ah, eu acho que eu vou estudar um pouquinho Na hora do almoço também Porque hoje eu vou ter bastante tempo Porque tem comida pronta E aí eu só vou esquentar E esquentar é rapidinho, né? Então Fica bem legal E... Ai, vai ter muito tempo na hora do almoço Pra eu fazer isso Nossa, muito bom E como hoje eu dormi Eu... Acho que eu dormi Acho que era nove horas ontem E... E eu dormi a noite inteira Por assim dizer, né? Mesmo que acordando toda hora Mas... Eu tô... Eu tô bem, sabe? Não tô com sono Pelo menos Tô com os olhos Um pouco de sono Ainda mais É porque, né? Tá cedo ainda Não, não tá cedo É sete e meia Já tem uma hora e meia Que eu acordei Enfim Vou estudar essa meia horinha aqui Antes de começar a trabalhar Com a minha sogra E depois Eu Vou estudar na hora do almoço Mais tarde eu volto E depois Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente. Vim fazer a atualização do vlog com vocês de estudos. Acabei de ter aula, acabei de fazer o quiz. Eu não gravei nada pra vocês porque... Eu tava muito... Sei lá, eu tô muito esquisita agora. Juiz. Enfim. Deveu um susto agora, parecia que tinha alguém aqui. E... Não dá muito legal pra ficar gravando, não. Tô com dor de cabeça desde hoje à tarde, depois do almoço. E não parou ainda. Eu já tomei remédio pra ver se para, mas não para nem aquela catuça. E minha boca está toda mordida porque eu tô ansiosa por alguma coisa. Na verdade, eu vivo ansiosa, né, gente? Ansiedade na minha vida é uma coisa, assim, constante. Ai, meu Deus. Enfim. Eu... Gostei da aula de hoje. Nossa, eu amei essa professora. Eu queria ter todas as aulas com ela. Sinceramente. Ela explica tão bem. É tão gostoso ficar escutando ela conversando. E, gente, mineiro fala muito engraçado. Sério. Eu adoro os tacos de mineiro. É muito bonitinho. Dá vontade de rir porque é fofo. Porque é engraçado. Mas é muito fofinho, de verdade. Eu vi que tá doendo de tanto ficar com o fone aqui. E é isso. Por enquanto. Amanhã, eu vou estudar legislação e contabilidade tributária. Que, no caso, é lei. E lei não é uma coisa muito fácil. E nem muito interessante, assim. Ela te dá muito mais sono do que análise de custo. Porque a gente faz bastante conta, sabe? Hoje... Nossa, a aula de hoje foi muito legal. Mas eu gosto muito de contabilidade tributária também. Porque... Eu não sei porquê, exatamente. Mas eu sou maluca, então... Ai, gente. Vocês não podem muito ir pela minha cabeça, não. Porque eu sou bem doida. Com relação a coisa de estudo, sabe? Eu gosto de coisa que o povo... A maioria detesta. Enfim... Vou dormir agora, eu acho. Não sei. Talvez eu faça comida? Talvez. Talvez eu durma? Talvez. Vamos ver. Enfim, até depois. Talvez. 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 Se inscreva no canal 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 Eu tô suando Ontem, hoje Eu tô meio suando demais na minha mão Que tá a coisa mais ruim do mundo, gente Tá muito ruim mesmo, tá péssimo E mais a mão direita que tá soando Não sei porquê Mas enfim, vou finalizar esse vlog por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa seu joinha aqui pra mim Compartilha com seus amigos Se inscreva no canal se você for novo por aqui E ativa o sininho das notificações Pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos do canal Tanto do Veda Quanto depois do Veda Me siga nas redes sociais também E se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon E se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon Qualquer livro Qualquer coisa, gente Tudo que vocês quiserem comprar Por favor, clica no meu link Que tá aqui na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado Vocês ajudam demais o canal fazendo isso E eu agradeço a vocês desde já, né Muito obrigada por me assistir até aqui Um beijo E até amanhã